Vamos então para a questão de número 1661, 1661. Olha lá, uma empresa que atua na área de energia pretende levantar recursos para investir na construção de outra fábrica e com isso aumentar sua produção. Ela vai pedir dinheiro emprestado através de quê? Vamos lá, letra hipotecária. Quem é que pode captar via emissão de letra hipotecária? A letra hipotecária é garantida por crédito de financiamento imobiliário. Olha, uma empresa de energia elétrica pretende, ou melhor, uma empresa de energia pode fazer financiamento imobiliário para ter o crédito que vai lastrar a letra hipotecária? Não, ele não faz isso. Então ele não vai ter como emitir letra hipotecária, concorda comigo? Ah, é verdade. Outra história, olha aqui. Ele está falando de pedir dinheiro emprestado. Quando eu emito ações, é empréstimo ou eu arrumei um sócio? Olha, ações não é dívida, né? Ações é capital próprio, o próprio sócio colocando dinheiro lá. Ações não é dívida, é capital da própria empresa, porque o cara virou acionista, virou sócio do projeto. É dinheiro do sócio entrando. Então, ações não é dívida. Ele falou em pagar dinheiro emprestado. Então, não pode ser ações. Letra hipotecária não é, ações não é, porque ações não é dívida. Aí, eu fico com duas, DB entre uma nota promissória. Lembra, né? O que é uma nota promissória? Olha, fluxo de caixa, capital de giro, questão mais de curto prazo. Imagina, prazo máximo de uma nota promissória é 360 dias. Imagina eu emitir uma nota promissória que eu vou ter que pagar daqui a um ano no máximo para construir o quê? Uma nova fábrica. Quanto tempo vai demorar para essa fábrica começar a gerar retorno para mim? Talvez em um ano nem porque tenha acabado o projeto ainda. A construção já vai ter que começar a pagar o cara. Então, nota promissória não é. E DB entre o quê? Justamente financiamento para longo prazo para a empresa. Então, questão 1661, a alternativa correta é a C. Vamos para a questão 1668, que ela fala o seguinte, ó. Uma debênture é conversível em ações quando pode. Vamos lá. Debênture conversível. Não é aquela debênture que não tem teto para a gente andar final de semana lá na beira da praia. Não é isso que eu estou falando. A debênture conversível é aquela que tem a possibilidade de... Vamos supor, vai lá. A empresa emite uma debênture e fala... Vou usar aqui embaixo. A empresa emite uma debênture. E fala debênture. E falava-te o seguinte, bom, daqui a cinco anos, tu vem aqui e vai resgatar o valor que tu colocou nessa debênture e mais alguns juros, obviamente. Só que no dia do resgate, tu pode escolher levar esse resgate em dinheiro, em reais, né, óbvio, ou em ações da minha empresa. No dia, tu pode escolher o que tu quer melhor. Ou seja, pode ser convertida essa debênture em ações da empresa. Essa é a ideia de uma debênture conversível. Vamos dar uma olhada aqui, olha só. A. Uma debênture conversível em ações pode ser trocada por ações da companhia emissora determinada. Pode ser? A princípio, sim, pode ser. B. Pode ser convertida em dinheiro a qualquer momento. Não, não é isso. A ideia de ser conversível, olha aqui, ó, em ações. Se ela pode ser conversível em ações, ela pode ser convertida em ações e não em dinheiro. Não é essa ideia aqui. C. Ter a taxa de remuneração alterada nas assembleias junto aos debênturistas. Essa não é a característica de uma debênture conversível em ações. Não é essa a característica que vai fazer com que ela seja conversível em ações. E a D. Ser recomprada pelo emissor quando for de sua conveniência. Se eu vou recomprar, eu estou convertendo ela em algo? Não, não é essa ideia também. Então, ó, conversível em ações é quando tem a opção de, ao invés de receber em dinheiro, eu converter esse valor para ações da companhia. Então, a alternativa correta da questão de essência meia hoje é a alternativa A. Olá, vamos para a questão 2379, não para, não para, não para. E a 2379 fala o seguinte, as debêntures, debênture é um título de dívida que é emitido por quem? SA aberta, ó, não financeira. Essa é a ideia básica de uma debênture. Título de dívida, eu empresto dinheiro para uma SA aberta, desde que não seja uma não financeira. Eu empresto dinheiro para a empresa. Olha só. A. Se destina ao financiamento de capital de giro. Mentira, bobagem. Quem é que usa capital de giro? Quem é que é emitido para capital de giro? Nota promissória, que é o mais curto prazo. B. São emitidos pelo prazo máximo em 360 dias. De novo, máximo em 360 dias é para capital de giro ou é para nota promissória. O prazo mínimo, inclusive, da debênture é 360 dias, tudo bem? C. Pode ser emitido por banco de investimento. Olha o que eu falei aqui, ó. SA aberta, ó, não financeira. O banco de investimento é uma instituição financeira, ela não é? Sim, então ela não pode ser emitida. E a D. Tem suas garantias, né? Se vai ser uma garantia real, uma garantia flutuante, uma garantia quirografária, ou uma garantia subordinada. Vai ter essas garantias, se elas existirem, especificadas na escritura. Escritura é que nem quando tu compra no apartamento, tem a escritura do teu apartamento. Todos os dados daquele apartamento que tu tá comprando. Mesma coisa aqui na debênture, tem a sua escritura, que vai estar todas as características técnicas dessa debênture 2379D. Salve, salve, rapaziada. Sejam bem-vindos mais uma vez para mais uma terça-feira de conteúdo pra você que tá se preparando pra sua certificação, ok? Bom, como tu sabe, toda terça-feira a gente tem conteúdo grátis. É isso tudo ao vivo. Opa, 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 opa. É a primeira pegadinha de hoje. Não é ao vivo esse conteúdo. Esse conteúdo está sendo gravado para você e será disponibilizado na terça-feira. Por que que não é ao vivo, Lucas? Porque, excepcionalmente nesta terça-feira, eu não consegui estar em Porto Alegre pra gravar, pra fazer o ao vivo junto com você, pra estar no mesmo horário junto com você. Portanto, eu gravei esse vídeo pra você não ficar sem conteúdo, ok? Terei que fazer lá um clone, eu gostaria de ter um clone pra fazer a live com você. Lembra da novela O Clone, onde o Dr. Albiere fazia um clone, o Lucas e o Diogo, né? Um era clone do outro. Tem o Lucas aqui, não tem o Diogo, não tem o Dr. Albiere pra nos ajudar. Terei que ter também a Jade, o Saíde, o pessoal da novela. E não teve, então, um clone. Portanto, a gente teve que gravar pra você não perder o conteúdo. Olha que demais. Tá aqui o conteúdo, que é o mais importante. Só não vai ter a nossa interação. Eu conversando contigo no chat, eu dizendo, Olha, vamos lá, assina nosso canal no YouTube, tal, tal, tal. Mas, antes de mais nada, já aproveitando que eu toquei nesse tema, naturalmente, eu quero te convidar pra ser nossos amiguinhos nas redes sociais. Olha aqui, ó. Primeiro, curta lá o nosso Instagram, arroba... Opa, eu sou sempre de dificuldade com isso, como vocês sabem. Curta lá o nosso... Opa, eu vou voltar aqui. Calma, sem estresse, sem estresse, sem estresse, sem estresse. Agora sim. Ufa, deu certo. Curta lá a nossa página no Instagram, é a Certificações. Também seja amiguinho nosso lá na nossa fanpage no Facebook, Curso Edgadabreu. E também assine o nosso canal no YouTube e também assine lá... Assine, não. Ative a notificação pra você ser avisado sempre que tiver um videozinho, conteúdo novo pra você. Lembrando, toda terça tem live, toda terça tem esse conteúdo aqui pra você. Hoje não é ao vivo, vamos repetir, né? Só pra tu não... Lucas, fala comigo no chat, porque eu não estou ao vivo, estou gravando excepcionalmente nessa semana pra não deixar você sem conteúdo, tá bem? Também seja meu amiguinho nas minhas redes sociais pra gente saber um pouquinho. Também tem duas, três jogos, um conteúdo importante de certificação por lá. Tranquilos, rapaziada? Legal, né? Nossa aula de hoje é sobre debêntures. Que nem eu sempre te digo, meu, a nossa live aqui tem uma ideia de ser um pouco curta, né? Nesse não seja uma live hoje, então é um material, é um conteúdo de 12 a 15 minutos normalmente. Ou seja, não é uma aula completa, já consegue discorrer sobre todos os detalhes desse tema. Mas a gente entrega um pouco sobre isso, pra tu entender um pouco sobre debêntures, por exemplo. Principalmente aqueles temas, aquelas partes de debêntures que mais costumam ser cobradas nas suas provas CBA, né? As 20 CEIA e também dentro do teu CFP. Claro, CFP um pouquinho mais detalhado, um pouquinho mais, cobra um pouquinho mais pesado. Mas dá pra ter uma noção pra gente iniciar a nossa brincadeira. Tranquilos, rapaziada? Então vamos lá, sejam bem-vindos, vamos começar a nossa aula aqui. Bom, primeira coisa importante é o seguinte, o que é uma debênture? Uma debênture é o seguinte, meu, uma empresa, tá? Uma empresa, está aqui a empresa, ela está necessariamente, aqui o seu diretor financeiro, ok? O seu financeiro, ele está com algum problema. Qual é o problema dele nesse momento? Está precisando, aqui ó, está precisando captar, fazer captação de dinheiro. Pá cara, eu tô sem grana, eu preciso captar grana. Ok, ele tem basicamente dois caminhos pra seguir. Ou ele escolhe captar grana através de capital próprio. Ao ser, através de capital próprio, ele tem que chamar sócios, ou seja, ele vai chamar novos sócios. Como é que chama sócios? Vendendo um pedaço da empresa que é uma ação, ok? Ele pega e fala assim, olha, eu quero captar lá 500 milhões. 500 milhões é até pouco dinheiro, né? Vou botar aqui, olha, eu preciso captar lá 1 bilhão. Meu, 1 bilhão, é difícil vender um tijolo único de 1 bilhão. Então, o que eu faço? Eu pego esse tijolo único de 1 bilhão e fatio ele em pequenos pedacinhos. Cada pedacinho desse aqui sai vendido, sei lá, por 30 reais. 30 reais, qualquer um tem, e esse pedacinho é uma ação, é um pedaço da empresa. Ao fazer isso, essa empresa não deve dinheiro para os caras, porque eles viraram sócios. Então, não é um empréstimo. Então, ele vendeu um pedaço da empresa, esse quadradinho da empresa ele vendeu, e esses caras se tornaram donos da empresa junto com ele. Ok, ou ele pode optar, também, assim, não, eu não quero diluir minha empresa, eu não quero novos sócios aqui, eu não quero diluir minha empresa, não quero novos caras junto comigo. Então, eu vou optar pelo caminho de dívida. Ou seja, vou te pedir dinheiro emprestado. Entenda que no caso 1 aqui, então, caso 1 e caso 2, tá? No caso 1, que é capital próprio, eu te chamo para ser meu sócio. Assim, meu, vamos ser sócio num negócio? E nós dois somos os donos dessa empresa, comprou um pedaço da empresa. Quando tu compra ações de uma empresa, tu é sócio dessa empresa. No caminho 2, que é dívida, eu te peço, perdão, um dinheiro emprestado. Meu, me empresta 10 mil aqui, eu vou investir no meu negócio. E um dos caminhos, não é o único, tá? Para emitir dívida, é emitir debêntures. Então, debêntures são títulos de dívida, não são títulos de participação, são títulos de dívida. Aí eu te chamo para tu emprestar o dinheiro. Ou seja, eu sou, tu é, perdão, tu é meu credor, eu sou a empresa. Ok? Então, aqui em dívida, aumenta o endividamento da empresa. Aqui, se eu emitir ações, aumenta a participação. Tem mais pessoas para dividir o bolo como um todo. Ok? Essa é a ideia básica. Ah, Lucas, mas por que o cara vai escolher dever para alguém? Ora, se eventualmente aqui, se emitir novas ações, ele vai ter que diluir, né? Vai ter que ser diluído. Tem diluição da participação, diluição dos sócios. Eventualmente ele não quer isso. Eventualmente eu não quero que isso seja meu sócio. Meu, minha empresa é boa. Neste momento está passando por uma necessidade. Mas não necessariamente, não necessariamente isso seja, vai perdurar por 50 anos. Então, eu não quero que dá um pedaço disso. Basicamente é isso. Ok? Vamos andar um pouquinho mais. Vamos entender então o que é debênture. Bom, que nem eu expliquei ali antes, então, aqui está o investidor, ok? Investidor. E ele manda dinheiro para dentro da empresa. Por quê? De novo, vamos lembrar que a empresa está realizando captação de grana, ok? Ao realizar isso, a empresa emite para ele esse titulozinho aqui. Esse papel que é uma debênture. Claro, né, gente? Vamos lembrar que atualmente o cara não leva o papel físico para casa. Antigamente, lá, lembra, na novela O Rei do Gado? O cara abria o cofre, jogava lá as ações dele, que eram as ações físicas, era um papel. Atualmente não tem isso. Atualmente, a tua debênture, ela não é um título físico. Ela não existe tocando nela. Ela é um título que fica registrado lá, ok? Mas, teoricamente, leva para casa essa debênture. Essa debênture, então, que é um título, vamos lembrar, que a gente já viu ali antes, que é um título de dívida, ok? Ou seja, a empresa, nesse momento, deve dinheiro para o investidor. Por que ela tem que ser emitida? Tem que ser emitida sempre por empresa que está organizada sob a forma de ações, ou seja, é uma sociedade anônima. Uma SA está organizada sob a forma de ações, tá? Não pode ser emitido por empresa do ramo financeiro. Então, o banco não pode emitir uma debênture. Por quê? Porque o banco usa o CDB para captar, ok? Então, a debênture é como se fosse um CDB de quem não é banco. Então, olha, Gol, empresa de transporte aéreo, Vale, Gerdau, essas empresas não podem emitir CDB porque elas não são bancos. Então, qual é o CDB delas para 2, 3, 4, 5 anos? É a debênture, é o CDB, só que de quem não é banco. Então, um banco não pode emitir CDB. Quem é que são as duas únicas exceções do ramo financeiro que pode emitir debêntures, tá? Ou sociedade de arrendamento mercantil, tá? Às vezes o cara, ah, o meu banco tem debênture. Não, quem tem é sociedade de arrendamento mercantil do banco, que faz leasing, aí ela pode emitir. Ou BNDES participações, ok? Lembrando que é para captar recursos, tá bom? Esse cara aqui, ele pode ser um título pré-fixado ou pós-fixado. De novo, ele é igual a um CDB. A diferença é que não é emitido por banco. Então, ele é um CDB da Vale, ele é um CDB da Petrobras. Então, pode ser pré-fixado, ah, 7% ao ano, pode ser pós-fixado, 100% do CDI. Incide, tá, sobre ele, tabela do imposto de renda. Porque esse é um título de renda... Renda... Fixa. Opa, ficou ruim aqui, eu vou refazer aqui. É um título de renda... Fixa. Incide a tabela progressiva do imposto de renda. Até seis meses, 22,5%. Até um ano, 20%, sobre a rentabilidade. Até dois anos, 17,5%. E mais dois anos, 15%, tá? Vamos lembrar que eu vou ter isenção para incentivado. O que é incentivado? Debênture incentivado é aquela que a empresa captou esse dinheiro, quando ela captou essa grana, ok? Se ela for investir em infraestrutura, ou seja, meu, vai construir uma rodovia, vai construir uma ferrovia. Se for a grana captada para investir em infraestrutura, essa grana aqui, se o investidor é pessoa física, ele é isento de imposto de renda. Isso aqui é para fomentar justamente os investimentos em infraestrutura. Porque a empresa pode captar para eventualmente pagar dívidas. Então, olha, isso aí não tem isenção. Agora, se a empresa está captando para construir uma ferrovia, para construir um aeroporto, para construir uma estrada, por exemplo, as empresas, quando ganham as concessões das rodovias, tem que construir estrada, né? Ou renovar a estrada e tal. Isso é investimento em infraestrutura. Portanto, o governo fala assim, empresa, se tu captar para o debênture para investir em infraestrutura, o teu investidor, pessoa física aqui, ele é isento de imposto de renda. Ok? Chama debênture incentivado. Tranquilos? Pode ou não possuir garantia real um outro título que é a nota promissória, título emitido também para captação de recursos, porém para curto prazo. A nota promissória não tem garantia real. Ok? A debênture pode ter garantia real. O que é garantia real? É mais ou menos assim. Deixa eu te pegar aqui na próxima página, que está em branco aqui. Eu te falei, né? Olha, está aqui o Lucas, ele tem uma debênture na mão. Ok? E aí, essa debênture é emitida contra uma empresa, né? Sei lá, Petrobras aqui. Ok? Petrobras. Aí, o que acontece? É que nem no banco lá, quando o teu cliente pede um prédio com garantia real. Ele dá o carro dele como garantia. Se ele não pagar, tu pega o carro. Aqui é a mesma coisa. Meu, a Petrobras quebrou e não pagou essa debênture aqui, essa dívida. Olha, se essa debênture tem garantia real, por exemplo, olha, a garantia real dessa debênture aqui é um prédio da Petrobras, lá no Rio de Janeiro. Esse prédio vai ser vendido para quitar a obrigação da debênture. Então, pode, nem sempre tem, né? Mas pode ter garantia real. Ok? Essa é a ideia básica. Deixa eu voltar aqui. Legal. Então, pode ou não ter garantia real? Às vezes tem, às vezes não tem. Pode também ser conversível em ações. Mas o que é esse conversível aqui? Esse conversível é que ela pode ser convertida em ações. Ah, cara, como assim? Ah, simplesmente assim. Deixa eu te mostrar. Vamos lá. De novo, está aqui o Lucas, ok? Comprou uma debênture e essa debênture é uma debênture da Petrobras. Ok? Da Petrobras. Essa debênture aqui, ela tem vencimento. De novo, ela pode ser conversível, ok? Ela tem vencimento em 2020. 2020, ok? Lá em 2020, chega a hora da Petrobras realizar o pagamento da debênture. Ok? Pagamento da debênture. Vamos supor que aqui, quando eu botei, eu botei 10 mil reais. Ok? 10 mil reais. E na hora do pagamento, na hora do resgate, vamos imaginar que eu tenha recebido, ou seja, o valor atual da debênture, seja, sei lá, 15 mil reais, tá? Só para ficar mais simples aqui. Olha, você tem direito a 15 mil reais do resgate, ok. Aí, se ele é uma debênture conversível, eu tenho duas opções aqui. Opção 1, ou eu pego em dinheiro esse resgate, que efetivamente é o comum, digamos assim, né? Ou, opção 2, eu posso pegar, ao invés de dinheiro, eu pego esse valor em ações da Petrobras. Ah, ou seja, ela converteu a debênture em ações. E eu passo a ser acionista da empresa. Então, aquela relação inicial que eu tinha, que não era acionista, eu era credor da empresa, eu passo a ser acionista, ok? Então, pode ou não ser conversível em ações. Essas decisões de emissão são todas, opa, são todas, né, da empresa emissora, de quem está efetivamente emitindo esse título. Então, ó, pode possuir garantia real, não é que vai ter sempre, pode ser conversível em ações. Muito importante que esses títulos aqui, essas debêntures, não tem fundo garantidor de crédito. O FGC é uma instituição financeira, é uma associação formada pelos bancos. Portanto, o FGC, fundo garantidor de crédito, não vai cobrir título que não é de banco. Lembra que banco não emite debênture. Então, não tem FGC. De novo, sempre que dou FGC, eu digo, neutro, não tem que decorar, tem que entender a lógica. FGC é de quem? É dos bancos. Vai cobrir um título que não é dos bancos? Claro que não, tá? Então, não tem FGC, tá bom? Aqui, legal, andando, andando, andando. Vamos ver, então, para finalizar, que nem a gente sempre faz aqui na nossa live, né, ou, né, antes que tu, vamos relembrar aqui, ou a de hoje não é uma live, excepcionalmente eu gravei para não deixar vocês sem conteúdo, mas não é uma live, tranquilos? Então, não adianta no chat ficar perguntando que efetivamente eu não vou conseguir te responder, né, porque eu não estou aqui nesse momento, olha só que demais. Então, olha só, com relação às debêntures, tá? Que é aquilo que a gente sempre faz, a gente corrige uma questão no final da nossa live ou da gravação de hoje. Com relação às debêntures, vamos lá. Letra A. São títulos de curto prazo emitidos para captação de recursos. Não. O que acontece? Meu, quando eu vou captar recursos, se for curto prazo, eu emito uma nota promissória, tá? Que pode ser emitida de prazo de até 360 dias. Se for longo prazo, a partir de 360 dias eu vou emitir debêntures. Debêntures é título de médio longo prazo, tá? Que nem eu falei antes, é com o SUS CDB dos bancos, tá bom? Então, tá fora. B. São títulos patrimoniais da empresa. Não. Por que não é patrimonial? Título patrimonial é ação. Quando eu tenho, eu sou parte do patrimônio da empresa. Não é, não é, porque é um título de dívida. C. Só podem ser emitidas por sociedade anônimas. Até aqui tá certo. Só pode emitir se for sociedade anônima, organizada por ações. Porém, do ramo financeiro. Não. Ramo financeiro é quem não pode emitir. Exceto duas empresas. BNDES Participações e Sociedade de Arrendamento Mercantil. Tá fora. Sobra só a C. Aliás, perdão, a D. São títulos de dívida. É uma dívida da companhia emissora. Dívida de médio... E longo ou, né, longo prazo. Ok? Essa é a ideia básica. Então vamos ver aqui subindo a animação. Olha só que demais. Uau! Tá certo. Tá corretíssimo. Tranquilos, rapaziada? Então, voltando aqui. Aqui. Aqui está. Rapaziada. Queria agradecer pela parceria de hoje. Queria pedir desculpa por não ser uma live. Mas a gente trabalhou para entregar o conteúdo que é o mais importante. Semana que vem, na próxima terça-feira. Deixa eu ver que dia que é só. Para não falar bobagem aqui, né? Vamos ver aqui que dia que vai ser. Ó, no dia 11 de setembro, portanto, eu estou na live com você novamente para a gente efetivamente estar juntos ao vivo, tá bom? Então, rapaziada, tamo junto. Não te esqueça de te inscrever no nosso canal do YouTube, curtir nossas páginas nas redes sociais. Aqui no YouTube ativa a notificação para receber tudo. Nos ajuda. Vamos bombar. Muitos inscritos, muitos inscritos, muitas curtidas também lá na página do Instagram que a gente fez faz pouco tempo, que eu sempre te conto, tá bom? Também as minhas redes sociais estão aqui, Instagram e Facebook para a gente ser amiguinho, tá bom, rapaziada? Dia 11 de setembro estamos de volta ao vivo. Obrigado pela parceria de hoje. Espero que tenha gostado dessas noções básicas sobre debêntures, um baita título, inclusive, para formar a tua carteira de investimento, tá bom? Beijo para ti, até a próxima. Tchau!